Valoriza a tua vida, valoriza a tua vida A vida é um labirinto, encontra a saída Encontra a saída, mano, mano Valoriza a tua vida, valoriza a tua vida A vida é um labirinto, encontra a saída Encontra a saída, mano, mano A vida já é curta, não precisas, abre sala mais Por vezes é doce, outras vezes vem com sala mais Tem cuidado com o que fazes, a ti próprio vivo amor Esqueça o ódio, se não cedo, para, vala, vais Vai à luta, dando duro, não estragues teu presente Só por um passado que nem tem futuro Hoje já estás nas linhas, amanhã já são agulhas Tu não és um alfaiata, então não sejas burro Dá brilho ao lar que vives, não percas tempo com essa dama que te presente Só dá-te um par de chifres Armada em Santa Magia, é pior que o Satanás Deixa-te o Fox, está ali igual a Samanta Faz E tem cuidado quando esse nigga vem Armada é muito amigo, cheio de histórias Quem dá cinquenta tira cem Tem cuidado com as curvas e buracos no meio das tuas trajetórias Valoriza a tua vida, valoriza a tua vida A vida é um labirinto, encontra a saída Encontra a saída, mano, mano Valoriza a tua vida, valoriza a tua vida A vida é um labirinto, encontra a saída Encontra a saída, mano, mano É contigo o que me importa, então não perda o Fox Não que nem o animal do Kruger Vás ver no binóculo Sei que há pressão da sociedade, mas não cede logo Sorrindo pra vida que um dia ela te tira uma foto É possível tu caíres e levantares de novo É possível subir sem ter pisar o outro É possível teres uma mente sem venderes o corpo Tá-se a jogar com tabela numa linha nesse jogo Mamacita, valoriza-te Vai atrás dessa massa, hoje em dia uma mulher com poder é que é uma graça Deixa chamarem de uma treca com essas manas moças Só falo à toa tantas coisas, ganha forças, got a fuck a Spartanidade Esquece os negócios sujos e vive a consciência limpa Drogas burdas, prostituição não são a saída Não me conta histórias tipo meu vovô Joe Vou tá animado comigo ou um vovô Joe Valoriza a tua vida, valoriza a tua vida A vida é um labirinto, encontra a saída Encontra a saída, mano, mano Valoriza a tua vida, valoriza a tua vida A vida é um labirinto, encontra a saída Encontra a saída, mano, mano Existe sempre uma saída, existe sempre uma saída Mano, mano, nunca é tarde pra tentar vencer na vida Nunca é tarde pra tentar vencer na vida E não importa o teu problema, existe sempre uma saída Existe sempre uma saída, mano, mano Valoriza a tua vida, valoriza a tua vida A vida é um labirinto, encontra a saída Valoriza a tua vida A vida é um labirinto, encontra a saída Mano, mano Não, mano, nunca é o它 Olha a vida Apocalipse